Fala aí galera, o Moterani aqui na área de novo pra vocês Não, não é o vídeo das mídias que ainda vou fazer Por enquanto eu tô sem câmera, gravando com o celular Então limita bastante aí a produção de novos vídeos Mas em breve eu espero que isso seja resolvido e eu volto aí A produção dos vídeos como sempre foram feitos Esse videozinho aqui é pra comemorar os dois anos do grupo Peixe Grande Aquarismo Há um ano atrás eu fiz um vídeo parecido E há um ano atrás eu dizia que nós éramos mais de 5 mil membros Um grupo com um ano que não era um dos maiores Mas que já era um dos melhores grupos de aquarismo aí do Facebook Hoje somos mais de 13 mil membros O que me deixa muito feliz é que o grupo cresceu de forma saudável Nós não tivemos membros inseridos artificialmente só pra fazer número Como acontece em muitos casos aí Grupos gigantes que não tem um terço das postagens que o nosso tem Então hoje continuamos sendo aí um dos melhores grupos de aquarismo do Facebook E estamos também agora entre os maiores Fico imensamente feliz de ver o rumo que o grupo tomou Hoje o grupo Peixe Grande Aquarismo é um grupo que é verdadeiramente vivo Ele caminha sozinho sem depender aí de Renato Moterani, Michel Lee, de quem quer que seja Ele é feito por todos os aquaristas E eu quero agradecer aí a todos vocês que veem os posts, que respondem, que ajudam as pessoas A cada dia que passa é menor a necessidade da minha intervenção no grupo Então hoje se Renato Moterani se retirasse do aquarismo Eu acho, eu acredito que o grupo continuaria aí sendo focado Ter os próprios aquaristas sem grandes dificuldades aí Da qualidade aí da coisa que a galera tá postando, né 2016 foi um ano fantástico aí pro aquarismo Pra mim em especial, né Fechei parcerias aí com as maiores empresas do ramo aí do aquarismo brasileiro Foram, até o final do ano, ainda tem alguns eventos aí que eu vou participar Mas até o final do ano serão mais de 20 eventos onde eu participei falando de aquarismo no grupo Então acho que foi um ano fantástico, né Algumas publicações aí em revistas saíram Entrevista lá no Né de Casa com o Thiago Leifert E realmente eu acho que foi um ano fantástico E eu espero que 2017 seja melhor Que essa crise aí que assola o país melhore E com isso que o aquarismo possa crescer mais ainda Em especial o aquarismo no Jumbo Que já é o ramo do aquarismo que mais cresce no Brasil Graças principalmente aí a esse trabalho Que eu particularmente comecei a desenvolver alguns anos atrás Conscientização dos aquaristas De melhoria do nível técnico dos aquaristas E mostrando para o jumbista que ele não é o melhor E mostrando para os demais aquaristas Que nós jumbistas não somos todos ogros Como eles imaginavam aí até um tempo atrás E é isso pessoal Tem mais coisas aí que vão acontecer para 2017 Não tenho estado muito presente no grupo Não tenho postado muitos vídeos Por questões de saúde, né Eu não costumo divulgar muito a minha vida pessoal Mas eu tenho passado por alguns problemas de saúde Que tem me mantido mais afastado Espero que eu esteja bem logo Para voltar ativo aí com força total E continuar esse trabalho de divulgação do ROG Ok pessoal? Então vocês vão notar aí que Eu vou ficar um pouco mais ausente aí Nos próximos dias Eu espero me recuperar Porque É que o que eu faço no aquarismo Não é para me promover Não é buscando coisas para mim O que eu faço é para ajudar as pessoas E se eu ver que essa minha limitação de saúde Não me permitia ajudar as pessoas Como eu fazia antes É muito provável que eu saia um pouco de cena Porque para mim não vale a pena Eu me manter no aquarismo Sem ajudar as pessoas como eu fazia Eu vou me sentir só um peso E vamos ver Esperar Confiar aí no canal lá em cima Que tudo vai dar certo E bora para frente Beleza pessoal? Filhozinho curtinho Só para Comemorar aí os dois anos do grupo Espero em 2017 Fazer um outro vídeo desse Dizendo Mais coisas legais Que aconteceram na Paris No decorrer de mais um ano Ok? Então por hoje é só Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri